Muito boa tarde pra você, agora são 5 horas ao vivo pra toda a cidade de Campinas pela TV e também pelas redes sociais que aparecem aí na sua tela. A gente começa essa edição com o Direito do Consumidor. Um projeto aprovado pelos vereadores regulamenta a cobrança por hora nos estacionamentos. Texto que vai pra sanção do prefeito estabelece que os comércios não vão poder arredondar o preço na hora do pagamento. Escola sem partido. Vereadores aprovam requerimento pra votação e urgência da proposta. Agora o texto deve entrar em pauta na próxima segunda-feira. Falta de informações em pontos de ônibus é tema de um requerimento apresentado na Câmara. Campinas continua pagando pra enviar o lixo pra outra cidade apesar da liberação do Delta A. Agora o vereador quer explicações do porquê da demora pra utilizar o aterro. Na previsão do tempo, umidade do ar em estado de alerta e o alívio só deve chegar na quinta-feira. No esporte, a diretoria do Guarani anuncia a saída de Vadão. O técnico afirma que não foi avisado da decisão e o Bugri já apresentou um novo nome. Marcelo Cabo está no comando do Alviver de Campinê. Começamos então com a Câmara. Ontem os vereadores aprovaram um projeto que tem tudo a ver com o direito do consumidor. A proposta obriga os estacionamentos, que cobram preço por hora, a pedir apenas o valor exato da permanência no local. Vamos entender. A proposta de autoria do vereador Zé Carlos proíbe os estacionamentos de arredondarem o preço na hora da cobrança. O consumidor deve pagar apenas o tempo que permaneceu no local. Nosso projeto é simples. É você pagar, é o usuário do serviço de todos esses estacionamentos, pagar o que ele realmente utiliza. Isso vem de acordo e em consonância com o Código de Defesa do Consumidor. Então, nada, nós estamos fazendo nada de anormal. Tanto é que o projeto é legal, já passou na legalidade. E agora, quanto ao mérito, ele vem desfazer aí uma distorção que existe. O texto aprovado pelos vereadores na reunião ordinária desta quarta-feira e que segue para a sanção do prefeito, não muda a regra para os estacionamentos que cobram por período. Os shopping centers, eles não cobram por hora. Lá é período, você fica lá uma determinada hora e você paga, né, cinco, seis horas e paga a mesma coisa. Então, nós não estamos mexendo com esses estacionamentos. Nós estamos mexendo com os estacionamentos que cobram por hora. O projeto de lei estabelece um sistema para cobrança com base no valor da primeira hora. Os donos dos estabelecimentos devem receber o valor que corresponde ao valor da hora, dividido por 60, vezes a quantidade de minutos. Durante a discussão do mérito, a vereadora Mariana Conte foi à tribuna para declarar apoio ao projeto. Isso é, eu acho que é um critério básico do direito do consumidor, né, vereador? Porque, muitas vezes, quantos de nós não vamos para o centro da cidade, estacionamos o nosso carro em estacionamentos, né, e acabamos, muitas vezes, ficando 10 minutos, 20 minutos, e temos que pagar a hora inteira. E a gente reforça que a proposta para virar lei precisa ser sancionada pelo prefeito e ainda publicada no Diário Oficial. E o assunto agora é a escola sem partido. O vereador Tenente Santini, que é autor do projeto, pediu urgência na tramitação. Recentemente, o projeto Escola Sem Partido foi aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara. Na última sessão, o vereador Tenente Santini, que é autor da proposta, pediu tramitação em regime de urgência da matéria. A escola sem partido não é algo vital diretamente para a educação da cidade ou do país, mas é algo vital para o futuro da educação. Então, eu acho que todos os projetos que eu faço aqui é uma demanda pública que eu preciso de urgência, porque senão eu não teria demanda pública. Criar lei, simplesmente para existir, para aparecer na mídia que eu criei uma lei, para que futuramente isso aí seja discutido, para mim não interessa. O vereador explicou o projeto de lei. Eu espero que os professores que pregam a doutrinação nas escolas, que não são a maioria, na verdade é a minoria, mas eu espero que os professores repensem a maneira de ensinar nas escolas, que os debates políticos, os debates que envolvam ideologias políticas partidárias nas escolas aconteçam, mas que o professor não deixe o aluno de refém, não humilhe o aluno, não faça bullying no aluno, que é contra a ideologia que o professor pega. O vereador Carlão do PT pediu vista do projeto. Primeiro que ele precisa ser melhor discutido com o conjunto da sociedade organizada, tendo em vista que o plano municipal de educação já apontou diretrizes básicas em relação a essa questão do ensino. E nós achamos que precisamos de mais tempo. O vereador deu o posicionamento dele quanto à matéria. Esse é um projeto que do nosso ponto de vista, além de ser inconstitucional, ele acaba fazendo com que a sociedade não possa discutir os grandes dilemas que nós temos na sociedade hoje. O requerimento foi aprovado pelos vereadores, e o parlamentar comentou as expectativas sobre a proposta na casa. Eu acho que na urgência, a primeira votação que é a legalidade vai passar, e o mérito eu acho que cada um vai se posicionar baseado no que acredita. Eu estou confiante que isso vai ser aprovado. Como o pedido de vistas do vereador Carlão do PT foi protocolado depois do requerimento do vereador Tenente Santini, fica valendo a aprovação do pedido de urgência, então esse requerimento, o projeto, deve entrar em pauta na sessão da próxima segunda-feira. Você que usa o transporte público sente falta de mais informações nos pontos de ônibus? Um requerimento aprovado aqui pelos vereadores quer saber o motivo da falta de sinalização nas paradas. Informações incompletas nos pontos de ônibus de Campinas originaram um requerimento de autoria do vereador Marcelo Silva, apresentado na reunião ordinária dessa segunda-feira. Muitas reclamações dos usuários que simplesmente os pontos de ônibus não têm o trajeto que vai ser feito, o número da linha, então isso tem causado enorme prejuízo para a população, o horário que passou ônibus. A gente sabe que teve uma licitação que foi cancelada para que fossem feitos todos os novos pontos de ônibus, que fossem algo uniforme, mas o que você vê hoje em Campinas está muito degradado. As pessoas não têm informação da hora que o ônibus chega, da linha, enfim, falta praticamente tudo num ponto de ônibus, quando tem um ponto de ônibus. O vereador acredita que essas informações complementares podem facilitar a vida dos usuários do transporte público. Hoje você tem um aplicativo do celular, só que se o aplicativo do celular não está em consonância com o que consta num ponto de ônibus, nada vale. A pessoa tem um direito à informação. Imagina a pessoa indo trabalhar, a pessoa indo pegar o seu filho na escola. Então, recebi várias reclamações no nosso gabinete, então peço sim essa informação para o Executivo, para que eles nos passem aí pelo menos um cronograma nos principais pontos da cidade, para que ajude a população a se orientar. Marcelo Silva ainda falou sobre o que considera ideal nas informações dos pontos de ônibus. Olha, se você simplesmente coloca os ônibus, os números dos ônibus que passam lá e a linha que ele percorre, é simples. A gente sabe que tem aí um projeto, como eu disse anteriormente, para se uniformizar todos os pontos, mas a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Então, o maior prejudicado nesse período vai ser a população. Então, pelo menos que se faça algo rápido para que ajude a população aí nesse trajeto. E olha, a administração municipal de Campinas ainda paga para outra cidade para receber o nosso lixo, mesmo com o aterro Delta A liberado desde 2016. A demora do Executivo de usar o local chamou a atenção de um parlamentar, que agora pede explicações para a administração municipal. Em abril de 2016, a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, autorizou a cidade de Campinas a descartar lixo no aterro Delta A. A área foi interditada em 2014, pois não havia espaço para o lixo. Apesar da liberação, o município continua pagando para utilizar um aterro sanitário em Paulinha. Por esse motivo, o vereador Luiz Rossini apresentou um requerimento de informações, questionando a Prefeitura sobre a utilização. Primeiro que nós vivemos um momento de muita dificuldade financeira e, na minha visão, não faz sentido você continuar gastando cerca de 42 milhões de reais por ano para depositar o lixo gerado em Campinas, no aterro Estre, que é um aterro particular privado na cidade de Paulinha. Haja visto que já existem estudos e um projeto aprovado pela CETESB em que a Prefeitura poderia estar voltando a utilizar o Delta A. O vereador explicou que, para a utilização do local, o município terá que cumprir algumas exigências da CETESB. Obrigatoriamente, o município vai ter que recompor aquela encosta e vai ter que fazê-lo até para encerramento da terra ou com terra ou pode fazê-lo com o próprio lixo, com todos os cuidados necessários que a CETESB indicou, cujas obras já foram executadas, foi feito canal de drenagem, sistema de captação de gases, de churumes para evitar qualquer impacto ambiental na região. Então, como havia uma previsão disso já estar acontecendo desde o início do ano e ainda não se efetivou, o requerimento de informação visa exatamente isso, saber por que até agora, apesar de aprovado, a Prefeitura não está levando o lixo para o Delta. De acordo com estudos da Prefeitura e CETESB, o aterro tem capacidade para receber 17 meses de lixo de Campinas. Para o vereador, esse período traria uma economia considerável aos cofres públicos. Porque na minha visão, a gente está jogando dinheiro no lixo, ou seja, usando um dinheiro que poderia ser utilizado para outras necessidades, inclusive ambientais. A gente faz uma pausa agora e depois do intervalo você vai ver a cobertura completa desse dia tumultuado no Guarani. Vadão foi demitido, mas o time já apresentou um novo comandante para a equipe. Agora são 5 horas e 12 minutos. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou o novo Ensino Médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em dois domingos. E o Ensino Básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Na verdade não é necessário. A cera é uma proteção natural da pele do ouvido, que lá dentro do canal é muito sensível, muito fina. O ideal é que a gente deixe ela ser removida naturalmente. O próprio corpo tem mecanismos para isso. Com a movimentação da mandíbula, a cera vai saindo aos pouquinhos. Então o uso de cotonetes não é recomendado. E o ideal é que a gente limpe somente com uma flanela ou uma toalhinha úmida até onde o dedo alcança. Voltamos com a segunda edição e já com serviço. A Sanasa vai fazer trabalho de manutenção na região sul da cidade amanhã. Por isso, o abastecimento vai ser interrompido das 8 às 5 da tarde em pelo menos 11 bairros da zona sul da cidade. Parque das Águas, Vila Campos Salles, Parque da Figueira, Jardim Caraí, Jardim Noêmia, Jardim Nova Europa, Parque São Martinho, Jardim Estela, Vila Taubaté, Bairro Ziel e ainda parte do Jardim do Trevo vão ser afetados por essa interrupção, reforçando o que acontece das 8 da manhã até as 6 da tarde. Olha, umidade relativa do ar em estado de alerta hoje à tarde, o Cepagre registrou 16%. E essa situação aí só deve melhorar por volta de quinta-feira, quando uma frente fria que vem do litoral deve trazer mais nuvens e ventos para a nossa cidade. Vamos ver as temperaturas para amanhã, quarta-feira. A mínima vai ser de 14 graus e a máxima vai chegar aos 31 graus. Esses dados são também do Cepagre da Unicamp. Como a gente disse aqui pela manhã, treta no Guarani. A diretoria decidiu ontem pela saída do Vadão e ele afirmou que foi avisado pela imprensa. E aí o Vadão falou de um lado sobre a situação, a diretoria do outro. Vamos ver agora a coletiva que o clube deu hoje cedo sobre a situação. O motivo, segundo a diretoria, é o resultado apresentado pelo time nas últimas rodadas. O vice-presidente Assis Eurípedes admitiu que o Guarani, no começo do campeonato da Série B, tentava a manutenção da equipe na competição. Mas o Bugri despontou e começou a sonhar com acesso. E aí ficou difícil admitir a situação das últimas rodadas. O que era para ser uma manutenção, uma manutenção na Série B, passou a ser um sonho de acesso e não podia se tornar pesadelo. O vice-presidente ainda afirmou que a decisão da saída do técnico foi do colegiado. É uma situação que uma atitude tinha que ser tomada, tinha que ter sido feito alguma coisa. E foi o que nós resolvemos fazer. Foi o colegiado que fez, foi sete pessoas discutindo e tentando minimizar, da maior maneira, a situação do Guarani. Segundo Eurípedes, não houve desrespeito com Vadão. E que após a reunião, a diretoria tentou contato diversas vezes com Oswaldo Alvarez. Tentamos falar com ele por seis vezes, contadas, ontem à noite. Tentamos falar com ele por seis vezes, não conseguimos. Foi conseguido falar com o Vaguinho, para o Vaguinho nós explicamos que amanhã, nove horas, nós iríamos conversar. Só isso. O Guarani já tem nome para comandar a equipe, Marcelo Cabo. Neste ano ele treinou o Figueirense na Série B com um resultado de dez jogos, duas vitórias, dois empates e seis derrotas. Mas a diretoria deixou claro o motivo do novo nome. O atual campeão da Série B é o Marcelo Cabo. Então, nós optamos por ele. Tá aí então, queda de rendimento, a justificativa da diretoria, e chegou ao fim a quinta passagem do técnico Oswaldo Alvarez no Guarani. Bom, agora do outro lado, hoje à tarde, o agora ex-técnico do Bugri conversou com o Gabriel Castro sobre essa situação toda. Olá, eu estou na casa do Oswaldo Alvarez, que foi demitido do Guarani e ficou sabendo pela imprensa. Vadão, como que isso aconteceu e muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Não, foi simples. Eu acho que foi tomada uma decisão da diretoria, normal, a gente não tem que contestar, quem cuida do clube são eles, eles têm que saber o melhor para o clube. Então, a decisão a gente não contesta. Eu acho que a maneira que foi feita, que nos deixou muito satiado. Tudo aconteceu no dia de ontem, a contratação de uma nova comissão e tal. Como eu estava viajando, não estava presente aqui em Campinas, e aí não fui comunicado. Eu fiquei sabendo por terceiros e pela própria imprensa lá no período da noite. Então, é uma coisa que eu me senti muito aborrecido, muito chateado, até desrespeitado, porque eu tenho uma história dentro do Guarani e as coisas não poderiam ter acontecido da forma que aconteceu. Mas tudo bem, o presidente depois falou comigo, conversamos já. Mas no dia de ontem, não que tenha me pego de surpresa, mas a forma como foi feita, uma nova comissão contratada e a gente não ser comunicado, eu acho que foi uma coisa que aborreceu bastante. A sua demissão aconteceu pela imprensa e, da mesma forma, o anúncio de que o Guarani já tinha contratado um novo treinador, que é o Marcelo Cabo. É falta de ética no futebol, assinar com um clube, sendo que esse treinador ainda nem assinou a rescisão? Veja bem, hoje nós estamos com, inclusive o Marcelo faz parte da Federação dos Técnicos, que foi criado. Foi até agora, teve uma reunião na CBF, para que haja uma melhora no contrato dos treinadores, um pouco mais de garantia. Enfim, é coisa que a lei sempre ignorou os treinadores, mudou tudo, o Estatuto do Torcedor, mudou tudo na lei, mas para o técnico não mudou nada. Então a gente está pleiteando isso e o Marcelo faz parte disso. Então, eu também não sei o que foi passado para o Marcelo, né? Então eu não vou aqui julgar, até porque a gente é colega de trabalho e o meu problema não é com o Marcelo, o meu problema era com o Guarani, né? Então eu não vou aqui fazer nenhuma crítica, muito pelo contrário, fazer nenhuma crítica, eu não sei como é que foi o teor da conversa, nada, para mim poder aqui, chegar aqui e falar o mal de um companheiro meu. Isso eu não vou fazer, porque o meu problema era com o Guarani. O Guarani é que tinha que ter me comunicado. Essa foi a sua quinta passagem pelo Guarani. O ciclo acabou? Não, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? O futebol é muito dinâmico e a gente nunca sabe. Então, jamais vou falar, não, nunca mais trabalho no Guarani. Eu acho que o Guarani é grande, nós tivemos outras passagens, eu tenho que respeitar o clube, eu tenho que respeitar o torcedor, que sempre me respeitou. Então tem uma longa história, houve aí um desacerto nesse momento, o presidente depois me ligou, se desculpou e tal, já conversamos. Bola para frente, o Guarani toca sua vida e eu toco a minha. Agora é tempo de descansar ou você já está disponível para o mercado de trabalho? Estamos sempre disponíveis. Descansar é em dezembro, mas se a gente tiver que descansar um pouco agora, forçadamente, a gente descansa mais um pouco. Vadão, muito obrigado e boa sorte. Obrigado. Está aí o Vadão. Bom, e além do Oswaldo Alvarez, outros integrantes da comissão técnica também saíram. O auxiliar técnico Vaguinho e o preparador físico Fabinho Guerreiro não fazem mais parte do Guarani. O Vadão entrega o Guarani em oitavo lugar na tabela da Série B para o Marcelo Cabo, que já foi apresentado agora há pouco. Após a saída de Oswaldo Alvarez, o Guarani agiu rápido e já apresentou o novo técnico, Marcelo Cabo, e ele até já deu as primeiras palavras como treinador para a torcida do Guarani. Dentro das metas que eu criei dentro do Guarani, a primeira meta é que a gente alcance rapidamente os 45 pontos e depois a gente almeja a segunda meta, que é o acesso. Então um objetivo é atrelado ao outro. O técnico Marcelo Cabo tem agora 15 rodadas para colocar o Guarani de volta aos trilhos e conseguir a tão sonhada classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio é já na segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui no Brinco de Ouro, contra o Vila Nova. Rubens Morelli, para o Câmara Notícia. Tá aí, esse foi o dia tumultuado no Guarani, né? E vamos continuar falando de futebol, mas agora de um jeito que dá uma aula de verdadeira de superação. Futebol de amputados. Roda aí. A vida foi feita para ser superada e não lamentada. É com essa frase que eu começo o Olho Esporte aí desta semana, que vai falar sobre a paixão nacional de uma forma inclusiva. Vamos mostrar o poder da igualdade. Conheça agora o futebol de amputados. O César Costa é treinador de futebol da Ponte Preta de amputados e conta para a gente um pouco sobre as regras da modalidade, quantos jogadores são, o que é considerado falta. Ah, legal, legal. Então, são seis jogadores de linha e um goleiro. As regras básicas do futebol de amputados são O jogador tem que estar com a muleta no chão. Se a bola bater na muleta e quando estiver no alto, é falta. Com a deficiência, alguns ainda tem que se adaptar muito à muleta, à velocidade da bola, à coordenação, agilidade. Então, isso a gente precisa trabalhar muito. Temos o Campeonato Paulista, fomos vice-campeões da Copa do Brasil e agora, em dia 7 a 10 de setembro, tem o Campeonato Brasileiro de Amputado, que é uma das nossas prioridades. Falta apoio? Como que funciona a questão de verba, de renda? Esse Campeonato Brasileiro, onde que vai acontecer? Como que vocês fazem quando tem uma competição longe? É, então, falta. E falta muito, não é pouco, não. Geralmente, aqui, o pessoal se vira sozinho como pode, né? A gente faz... Estamos fazendo até uma rifa com camiseta ortografada da Ponte Preta, os jogadores da Ponte Preta cederam para nós, então, agradecer eles também. Tem alguns patrocinadores básicos, mas que ajudam também, a gente não pode esquecer deles. Tem o pessoal do Cambuí, que cede o campo para a gente poder treinar, de sexta-feira à noite, agradecer também. Mas, na maioria dos casos, é a gente mesmo. O William Leite, ele é coordenador aqui da Ponte Preta de Amputados. Como que surgiu esse projeto e quando? Bom, o projeto, ele teve início há cinco anos, quando o Maurício, ele começou a buscar pela modalidade, buscou um time na cidade de Mogi das Cruzes, começou a disputar por lá. Depois disso, ele passou a disputar por Cosmópolis, a cidade que nós moramos, montou o time somente para o Campeonato Paulista. Nos últimos dois anos, buscou o terceiro lugar, 2015 e 2016. Esse ano, através do médico dele, ele conseguiu um apoio com a Ponte Preta e montou o projeto aqui na cidade, de Campinas. Esse ano, nós disputamos o Campeonato Paulista e Copa do Brasil. E assim surge o nosso projeto aqui. O Juninho, ele é o Coringa, aqui da Ponte Preta. Perguntei qual era a posição dele e falaram, ele é meia, ele é atacante, ele é zagueiro. Juninho, onde te colocar em campo, você joga? É mais ou menos por aí? Bom, é mais ou menos isso mesmo, né? Onde o professor pedir, estamos ali para ajudar a equipe, né? E desde quando que você joga futebol de amputados? A sua deficiência é de nascença? Você sempre jogou futebol? Bom, minha deficiência é de nascença. Eu nasci com um fêmeo curto congênito. Sempre joguei bola, desde criança, com meus amigos, né? Na escola, na rua. Mas a modalidade do futebol de amputado eu encontrei há cinco anos atrás. O Alan é atacante da Ponte Preta e tem o apelido de fenômeno. Por quê? É muito pelo peso também, né? Igual o Ronaldo. E porque a gente tenta bagunçar um pouco dentro de campo. Alan, o que representa para você o futebol e desde quando que você joga? Cara, eu nasci assim, né? A minha doença é congênita. E futebol está na minha vida desde que eu me conheço por gente. Então, o futebol de amputados é uma porta que se abriu para mim em maio desse ano. Eu brincava com pessoas normais, vamos dizer assim, mas sempre que eu chegava no lugar, alguém olhava diferente, dava aquela menosprezada. Hoje eu estou em casa, cara. Então, vamos dizer assim, é o sonho de qualquer criança o futebol. E eu estou realizando o meu. É isso aí. Boa sorte para os meninos agora no Campeonato Brasileiro. Depois queremos saber os resultados, viu? A gente se despede por aqui. Bom fim de tarde e até amanhã. A gente se despede por aqui. E aí